É que eu também passei por esses maus bocados E os anjos guardam nosso amor Suíte 14, banheira de espuma Logo eu que nem pensava, eu não imaginava Seguiçaria Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas Você para que é briga Se ela solteira já é um perigo